Salmo 105 Dêem graças ao Senhor, proclamem o Seu nome, divulguem os Seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as Suas maravilhas. Glorie-se no Seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor e ao Seu poder, busquem sempre a Sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos Seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, Seu servo, ó filhos de Jacó, Seus escolhidos, Ele é o Senhor, o nosso Deus, Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da Sua aliança, por mil gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse, Darei a você, a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu o reis, dizendo, Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Canaã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Canaã. Ele enviou trevas e houve trevas e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e em chames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram em chames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! 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 Amém.